Olá pessoas, eu sou o Rubidogs, aqui é o NerdGi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, sem muita enrolação, vamos para mais uma análise de patinas aqui no nosso quadro experimental que começou recentemente, mas já teve vários adeptos. Então é isso aí, né? Sem muita enrolação, bora para o vídeo. Pois bem, então senhoras, estou hoje aqui com uma ideia que é do nosso querido também apoiador aqui do canal, o McLovin, nome mais do que sensacional, essa ideia aqui que eu vou analisar é de um membro aqui do canal, um membro que não tem tantas patinas, mas ele sempre está aí ajudando o canal nas lives, sempre aparecendo lá para também comentar. É bem bacana poder contar com o apoio dos senhores em live, com o apoio dos senhores em vídeos e também para quem quiser, com o apoio aqui nos membros. O último aviso que eu vou dar aqui antes dessa análise de patinas começar de fato é que como teve muito apelo aí, o pessoal gostou bastante do quadro e teve bastante gente que comentou as ideias no outro vídeo e também na postagem, eu vou fazer agora dois vídeos semanais aqui com esse conteúdo, com esse quadro então aqui, ele vai ter dois vídeos, então já fica esperto, claro que eu vou seguir a ordem do que estava na postagem, eu comecei a ordem pelos membros, agora eu vou seguir o que está na postagem e depois o do primeiro vídeo. Então caso você queira ter a sua ideia analisada, só não se esquece, irmão, faz o cadastro aqui no PSN Profiles e comenta a sua ideia aí embaixo, que senão eu não vou saber. E é isso aí então, bora lá! Pois bem então, pessoas, podemos ver aqui que a nossa ideia de hoje está no level 170, 516 troféus no total, apenas 3 platinas, 30 de ouro, 93 de prata e 390 de bronze. Ele, como a gente pode ver, não é um cara que platina tanta coisa, mas como a gente vai poder ver aqui, tem algumas coisas que são tanto quanto chatinhas de fazer platina. A gente já pode ver aqui embaixo que ele está jogando o Bully, né, da versão de PS4, que é uma incrível versão, muito boa mesmo, recomendo para quem gosta do jogo, muito boa mesmo. E também está jogando o Rogue Company, cara, e aí, está gostando do jogo? O jogo é muito bom, cara, eu falei dele num vídeo recente aí, e eu vi que muita gente não conhecia, um baita de um jogo. Vemos aqui também Mad Max e Need for Speed, junto com o Dirt, Dirt 5, que rolou aqui no canal. E a gente já descendo um pouquinho aqui, né, começando nas platinas, a gente já viu o Dirt 5, a platina que ele fez aqui por último, né, é uma platina bem bacana de se fazer mesmo, ele é realmente bem gostoso de jogar. Claro que ele tem um troféu, que eu explico lá no guia, que ele é um pouquinho mais chato, mas fora isso aí, não tem tanto segredo, é um jogo bem divertido mesmo. E ele deu de graça, né, na verdade ele ficou bugado aí, e muita gente pegou de graça, e eu aqui me coloco nesse grupo, né. Não sei se foi o caso aqui do nosso querido McLovin, mas foi o meu caso, então fica aí só o disclaimer, né. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem o Erika, olha só, Erika, mano. Esse título aqui que eu fiz, o guia dele, inclusive foi um dos guias meu que estourou, né, nas interwebs, fico muito feliz pelo guia de Erika ter dado todo o sucesso que deu, né. E comenta aí embaixo se você seguiu esse guia aí de Erika que eu fiz, ou se você não conhecia, caso você não conheça, é claro, vai estar linkado aí no card. E é um guia que eu fiz há um tempinho atrás, né, há bastante tempo atrás, na verdade, e o canal cresceu bastante por conta dele, né, e é bem bacana ver que o pessoal seguiu o guia de Erika, né. Quer dizer, eu não sei se o McLovin seguiu o guia de Erika, mas ele é um jogo bem bacana mesmo, que eu gostei bastante, e ele é uma platina bem da demorada, cara, você tem que zerar inúmeras vezes ali pra poder fazer o 100%, e querido Shoyo, você quer parar de fazer barulho? Obrigado. É um jogo realmente bem divertido, mas eu confesso que pra platinar ele, ele é um tanto quanto maçante, eu super entendo mesmo o pessoal que acabou desistindo dele na metade ali, depois de algumas tentativas, é totalmente compreensível. E descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem como última platina, Road Bustler, que é aquele título lá de platininha de 10 minutos, como não poderia faltar, né, uma garapinha aí pra aumentar o card, afinal de contas o nosso queridíssimo McLovin tem aqui 3 platinas, e uma delas é uma garapinha, porque afinal de contas a vida é assim, né, irmão? A gente tem que aumentar o card aí das famas que dá, mas a gente pode ver aqui que ele já platinou 3 títulos, e a gente tem que começar por algum lugar, né, irmão? Se você tem 3 platinas, comete sua ideia se quiser aparecer aqui no vídeo, né? E se você tem 289 platinas, comenta aí também, aqui a gente aceita todo mundo, e sem esse papo aí de medir tamanho de card não, cara. Aqui todo mundo é bem-vindo, valeu? A gente pode ver aqui pela ID do McLovin, que ele joga bastante coisa, né, tem bastante título aí que ele curte jogar mesmo, só que platina em si ele não foca tanto, né, por exemplo, até o Control, que é um jogo bem bacana de se fazer a platina, ele acabou não correndo atrás, o Concrete de Inic, também é relativamente de boa, ele acabou não fazendo, né, são jogos ali que dá pra focar um pouquinho mais sua atenção, ah, e o Watch Dogs 2, que o guia tá pra cair no canal, mano, só preciso focar nele. E são jogos que... São jogos ali que não são tão difíceis de se fazer a platina, né, alguns aqui no card deles são bem complicadinhos, eu até entendo não ter corrido atrás, mas alguns aqui dá até pra correr atrás, se caso ele, claro, tiver interesse, né. Mas é isso aí, pessoal, pra finalizar então o nosso vídeo curtinho aqui da platina do nosso querido avaliado de hoje, né, o segundo episódio desse quadro, a platina de honra aqui, né, a nossa platina de orgulho do card vai ser Érica, sem sombra de dúvidas. Érica é um título bem, bem complicadinho de se fazer a platina, claro que seguindo o meu guia aí tudo fica mais fácil, né, mas ainda assim é um jogo bem complicado de você ter paciência e foco ali de fazer todas as runs, né, ele não é exatamente uma platina garapa, né, ele é bem dificinho mesmo de fazer o detonado inteiro quando você não tem um guia a se seguir, né, você correr atrás de cada um dos troféus, mas aí com o meu guia, claro que isso fica muito mais fácil. E é isso aí, pessoal, videozinho mais curtinho, claro, na final de contas não tem muito o que eu falar. E é isso, se caiu aqui de paraquedas, gostou do conteúdo, pense em se inscrever no canal, você não, obrigado, mas me deixarei muito feliz também. Um comentário bonito, segue o Instagram do canal se você quiser, arroba canal nerd já, é isso aí, pessoal, eu sou o Goodog, valeu, falou e fuiz! Shory! Não, Shory, parou! Parou!